Viva muito, viva muito. Boa noite. Já estamos, professor. Já estamos. Bom, estamos aqui no Teatro Baltasar Dias, do Funchal, para as últimas escolhas de Marcelo. Professor, este teatro foi invadido pela lama e pela água, cheira até um pouco a mofo lá dentro, teve que ser retirada toda a alcatifa e as cadeiras, se reparar, são atrizes porque estão no palco, portanto, as cadeiras da plateia tiveram que ir para o palco. Este é um teatro que tem 122 anos e Baltasar Dias, o nome, isto é um teatro municipal, é da Câmara Municipal do Funchal, era um poeta e dramaturgo cego, do século XVI, e que fazia muito sucesso com as suas escritas, sendo que até chegou ao ponto de publicarem, como ele era cego, publicavam-lhe os escritos, mas depois ele pediu ajuda ao rei Dom Manuel, creio, para que ele fosse só publicado pela imprensa real e para que pudesse ver assim os seus direitos de autor, mais ou menos reconhecidos. Professor, vamos falar de futuro, começamos pelo futuro da Madeira, nós já demos aqui uma volta, professor, quer ontem à noite, quer hoje, já estivemos também há pouco numa das zonas que ainda está aqui da Baixa do Funchal, completamente ainda em trabalhos, sabemos que a Baixa do Funchal está nesta altura, de uma forma geral, recuperada, ou pelo menos parece estar, não é assim em toda a ilha. Bom, em primeiro lugar, nós estamos aqui porque a Flor e eu decidimos, em conjunto, homenagear o povo madeirense e fazer este programa precisamente no fim de uma semana que foi particularmente lourosa para esse povo, mas que atestou também, por um lado, a sua capacidade para distinguir o essencial do acessório, juntando-se independentemente de diversidade, os da serra, os da praia, os da cidade, os do campo, os que sofreram mais ou sofreram menos, num esforço solidário e coletivo, e não há uma lamechice, é uma verdade, e em segundo lugar, em espiritunidade, que também não foi artificial, foi verídica, foi efetiva. E há que dizer também com capacidade de liderança, porque houve até, nas coisas que a nós nos impressionam um bocadinho, como seja Alberto João Jardim, falar logo, na festa da flora, da flora, mas que não é mal vista, é uma boa ideia, porque para mobilizar as pessoas não há nada como ter metas a curto prazo. A festa da flora é daqui a dois meses. Como quem diz, o esforço da reconstrução vai demorar dois anos, ou mais, ou mais, mas há uma meta imediata que é ter isto em condições de os turistas que aqui acorrem serem devidamente recebidos.